Sardolaria, episódio 32. O podcast intimista e irrelevante do Molusco, mané. Aperta qualquer coisa e vem comigo. Ó, vinheta. Sardolaria, mané. Esse sardolaria demorou pra caralho, demorou pra cacete. Mas tem motivo, mané E um dos motivos é que nós colocamos o Barca Furada pra funcionar E tá sendo uma experiência muito maneira Porque conteúdo ao vivo é outra onda Sempre tenho a sensação que vou dar um show de horror e desmaiar a qualquer instante É, eu sou bolado com apresentações ao vivo Porque eu tenho um feitiço que me acompanha desde molequinho Sempre, sempre que eu me apresentei em público Deu alguma merda Vamos lá Na escolinha da Tia Marlene Na minha primeira apresentação de teatrio Eu só tinha que entrar vestido de palhaço Cumprimentar a plateia Dar uma cambalhotinha E depois ir embora Só isso Eu entrei E na hora da cambalhota Eu enfiei os cornos com tanta força Que se eu fosse do Stranger Things Eu ia aparecer lá no mundo bizarro E foi quase isso que aconteceu Acordei em outro lugar Com um chifre na cabeça Que parecia até o Vingador do Caverna do Dragão E eu tenho até uma foto desse dia Óbvio que antes de atentar contra minha própria vida Se liga E aí, meu amigo Fiquei fadado A sempre dar um show de horror Quando me apresentava ao vivo Ah, isso me acompanhou somente desde sempre E só parou, vejam vocês Quando eu comecei a tostar uma sardola, mané Verdade Então, sempre tem esse fantasma da cambalhota mortal É por isso que eu sempre tosto Pra anular o feitiço Mas voltando ao Barca Furada Ah, Molusco O que que é Barca Furada? Tu tá de bobeira, mané É o podcast Que eu estou fazendo junto com o Álvaro Mamute Você sabe quem é Álvaro Mamute? Não? Deveria Ele não se chama Mamute à toa O maluco parece o Mamute E é isso Nós dois trocando ideia com pessoas Sempre interessante, mané E a ideia é dar uma carinha meio Rio de Janeiro Já que todos os flows da vida Tá tudo concentrado em São Paulo Mas fora isso Tem sido a minha terapia semanal, mané E tem me ajudado bastante Aí o primeiro EP foi um pilotinho, né Pra gente testar os equipamentos Foi com o Daniel K Figuraça, mané Responsável por várias casas underground do Rio Tipo Cineiris, Casa da Matriz Teatro Odisseia Vitória pra caralho Só que o pilotinho ainda rolou no Mundo Molusco Meu canal Mas aí na sequência Migramos de vez pro canal Barca Furada PDC Vou deixar o link aqui embaixo Chega junto Ó Já conversamos com Matias Max O lendário capitão presença em carne e osso Figura mítica do cenário canábico Aí depois recebemos Saulo Catarino Figuraça, mané O cara foi pastor Produtor do Catra Satanista E agora presta consultoria pra empresas globais Sobre inteligência artificial Ah, tá puro Mas é um gênio E na sequência o papo foi com um não menos genial Arnaldo Branco Roteirista Cartunista Escreve pro Greg News Pro irmão do Jorel Publicou o sensacional Mundinho Animal Em parceria com o editor Sandro Lobo Da Molusco Comics Que lançou meu livro Que por sinal tá muito lindo Se liga Ah, valeu Lobo E esse papo com o Arnaldo Branco Rendeu quase 4 horas, mané E aí eu vou deixar o link aqui embaixo também Chega lá que o último papo foi com a Marcela Larround Papo frenético Também foi tempo pra caralho E aí por conta disso Tivemos que criar o canal Cortes do Barca Furada Eu também vou deixar o link aqui embaixo Então fica ligado Que toda terça Às 20h20 Mais conhecido como 4h20 na Tanzânia Tem sempre barca furada ao vivo E por falar em vivo Tomei a segunda dose da vacina A sensação que dá É que tu terminou de passar Por um enorme corredor polonês Sem ter tomado uma porrada Que te derrubasse ou te matasse Foda Mas o que eu mais quero na real É que todo mundo esteja logo vacinado, mané Hum, não vou nem começar a falar dessa porra Que senão eu vou ficar logo com ansiedade Ansiedade Aposto que você também tem isso Aliás Eu conheço ninguém Que não esteja ansioso Ninguém É, só que agora o risco é Sei lá, da ansiedade Começar da tela azul Da tilt Eu falo por mim, mané São agora, ó 3h59 da manhã E eu fazendo esse sardolaria Por quê? Bom, primeiro porque eu adoro fazer o sardolaria Mas 3h59 da manhã Não é saudável É um indicativo que você está no mínimo Ansioso para caralho Inclusive, por falar em sardolaria Não sei se vocês perceberam Tem um botãozinho novo aqui embaixo É o botãozinho do Super Valeu Tem um cifrãozinho Se você está curtindo esse conteúdo Não custa nada escorregar o dedo ali E clicar nele Vai dar uma moralzinha que vai te custar O preço de um pirulito zorro E pode ter certeza Vai ajudar muito o conteúdo Mas então, para fechar esse papo de ansiedade Já contei aqui de quando eu achei que estava infartando, mané Não tem muito tempo não Puta que pariu Esse dia foi foda Foi tipo hoje Estava 13 porrada da manhã De repente, velho Comecei a sentir um Tomando café pra caralho E aí Eu falei Caralho, brother Olha só Mas aí não quis me desesperar muito não Mas quando eu senti que estava começando a rolar uns descompasso Eu falei Caralho, se eu não for Eu vou me arrepender de não ter ido Só que eu vou me arrepender já no nosso lar Porque eu acho que vai dar merda Entrei no Google Procurei um hospital mais perto do meu plano, né Vou ter que ir perto Aí apareceu para mim o tal de São Silvestre Puta que pariu lá em cima, mané O Cosme Velho Beleza, né Aí eu pedi um Uber Aí chegou o maluco Eu falei Mano Quero botar pressão não Mas acelera essa porra aí Porque eu acho que eu estou morrendo Estou infartando Cara, que isso Eu falei Estou falando para tu O maluco jogou a 3 Uh, acelerou essa porra Apareceu ali de four speed Eu falei Caralho Se eu não estou infartando Eu acho que eu vou começar a infartar agora O maluco Subiu a esperambeira do tal de São Silvestre Parou Vai lá, maluco Boa sorte Meteu o pé Saí Fui caminhando Meio torto já Cheguei na emergência Carteirinha do plano Falei Moça Fudeu Estou infartando Aqui, ó Emergência Mulher olhou a carteirinha E falou Senhor Mulher olhou a carteirinha E falou Senhor Nós não trabalhamos com esse plano Eu falei Como assim? Eu olhei no aplicativo do plano Está lá São Silvestre Não senhor A gente já pediu Para tirar do aplicativo Tem mais de um ano Eu falei Moça Estou morrendo aqui Estou infartando Então vai ali Para a calçada Porque Foda-se Aí eu falei Fudeu Tem que ir para outro hospital Mané Foi para o lado de fora E não tinha Nenhum táxi Nada Nada, nada A única coisa que passou Foi uma coruja Olhei para o celular Tinha um pauzinho De bateria só Sinal uma merda Eu comecei a andar Para um lado Para o outro Falei Fudeu Eu vou ter um ataque Do coração aqui Com o telefone na mão Mané Tentando chamar um Uber Ai Não tinha sinal Tive que ir lá Com o porra De um parapeito Esticar o braço Pegou uma anteninha Consegui chamar A porra do Uber Olhando pelo mapa Eu não estava acreditando A previsão era tipo Quinze minutos Eu falei Fudeu Não tenho esse tempo Aí o maluco Desistiu da corrida Eu falei Ai meu Deus Comecei a pensar nas coisas Eu falei Acho que eu vou abrir Aqui um bloco de dota Vou fazer meu testamento Até que o motorista aceitou Fiquei olhando no mapa Parecia até Rally X Mané O cara ia para um lado E ia para o outro Eu falei Fudeu De repente Aparece o taxista Anjos em volta Tocando trombeta Doido parou em frente A primeira coisa Que o maluco Falou para mim Foi assim Eu não ia vir não Mas algo me disse Que era para vir Foi Deus Irmão Que cantou na tua orelha Porque eu estou prestes A desencarnar Acelera essa porra Me levam para o hospital Ele falou Aqui no hospital Eu falei É maluco Mas fudeu Aí meteu o pé Na descida Já fui meio que Ai caralho Acho que eu já estou indo O maluco parou no hospital Ali na glória Sem sacanagem Nessa hora Eu achei que eu tivesse desencarnado O maluco abriu a porta Assim quando eu olhei O cara todo de branco Com a cadeira de roda E o hospital Simplesmente Não tinha Ninguém Era tipo o hospital do Projac Mas né Tudo novinho Pra caralho E o cara Boa noite senhor Eu falei Cara Fudeu Ali senta aqui Eu sentei na cadeira Ele foi me levando Uma salinha lá no fundo Eu olhava em volta Não tinha ninguém 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 Tudo branco Pra caralho Limpo Eu falei Essa porra é a recepção Do nosso lar Tenho certeza Fudeu Me levou lá pro fundo Me botou na maca Me cobriu Perguntou se estava tudo bem Eu falei Acho que tá né Acho que agora já era Como é que faz pra psicografar Eu não tava acreditando Que eu tava vivo Aí porra Fizeram um eletro em mim Não tava dando nada Injetaram um bocado De rivotril na minha veia Eu dormi igual um bebê Acordei sete da manhã gostosinho Tava bonzão Mas puta que pariu Fui pra casa São e salvo Ansiedade Foi foda E aí Monusco E os contos Então Vamos falar do próximo conto Ele tá escrito E se chama Príncipe Bertô Só que Eu preciso E não tem como Eu escapar disso Da autorização Do Otávio Mané É porque envolve ele Numa situação Não muito confortável Então eu preciso Que ele Então eu preciso Que ele autorize A gravar esse conto Mas eu acho Que ele vai autorizar Otávio tá numa outra vibe Ele tá mais maduro Mais cabeça aberta Acho que ele não vai se importar De eu contar essa história Na real Só falta isso Mané Pra começar a gravar E quer saber Acho que eu vou até mandar Uma mensagem Pra esse puto Pelo que eu conheço O Otávio deve estar no Eurotrack Maluco do caralho Otavola Molusco Desculpe pelo horário Mas pelo que eu te conheço Você deve estar jogando O simulador do Carga Pesada Seguinte Você chegou a ler o roteiro Otávio Dá o ok aí Otávio Ou então diz que não vai rolar Eu preciso saber Valeu Quando parar aí Pra abastecer o caminhão Me dá um toque Beijo Otávio Vamos ver né De repente ele responde Bom Fora isso A outra novidade Irada É o lançamento Da Molusco Comics Financiamento coletivo Do manual Da culinária Canábica Mané Sim senhor Teremos livro de culinária Livro de receitas Usando sardola Todas desenvolvidas Pelo chefe Gustavo Colombeck Vou deixar o link Do Catarse Aqui embaixo E conheça esse projeto Ele é histórico As receitas Até um idiota Como eu Que só sabe fazer Pão com ovo Vai saber mandar Bem mané Tem de tudo Tem drink Tem café Tem sanduíche Tem tira gosto Tem prato principal Tem sobremesa Tem a porra toda Ana Maria Baga Então o linkzinho Do Catarse É aí embaixo A outra novidade É o livrozinho Diário de uma mãe conheira Da Mayra Castanheiro Também lançado Pela Molusco Comics Livro tá foda Se liga Amarelinho na lombada Soft touch Gostosinho E de passar a mão Direção de arte Muito maneira Da Samanta Conhecido como Samanzuka Muito lindo esse livro Na boa E cara Mayra Castanheiro Escreve pra caralho Pegada literária Dela é muito legal E ainda vem um marcador De página Roxinho Lindão Igual aqueles que tem bíblia Que eu sei que você sabe O que que é Mané Porque tu já tirou as folhas Do Gênesis lá Pra apertar a sardola Deus tá vendo Ah Molusco Como é que faz O livro da Mayra E o livro de contos Do Molusco Que você consegue agora Na moluscomics.com.br Só que lá no Catarse No Manual da Culinária Canábica Tem um kit Que é uma promoção Que dá pra você adquirir Os três com desconto Então Link aqui embaixo E caralho Otávio respondeu Ah maneiro Molusco Sem inconveniente Eu tava no Eurotruck Mesmo Vai dormir Porra Olha Eu li E achei que me expôs demais Mas fiquei preocupado Mesmo Foi com a Zuzu Dela ficar bolada Porque isso Deu uma ó merda Na época Tá sabendo Ela leu e disse assim Sabe nada Inocente Pode gravar E deu uma gargalhada Agora Eu que tô bolado Mas quer saber Lava essa merda aí Ih Otávio liberou Vamos ter conto Novo Príncipe Pertor Mané Inclusive Se você quiser aparecer Lá nos créditos Finais Como Apoiador Ninja É só escorregar Uma pixola Molusco Arroba Moluscontos Que tu já vai aparecer Lá mané Ah caralho Já ia esquecendo De falar Senhores Eu agora Também estou Na tweet Eu não sei Se pode falar Tweet O pessoal fala Que o youtube Tem um robô Tem que falar Roxinho Foda-se Eu tô no roxinho Rochoso Mas eu estou Meio tímido Lá Mas a ideia É aos poucos Fazer o que eu tô Fazendo aqui Só que ao vivo Ligar a câmera E trocar ideia Com vocês Só sei que Aproveita e se inscreve Lá também Vou deixar o link Aqui embaixo Link pra caralho Que tem hoje Mas Tamo junto Porra Dica cultural A dica cultural De hoje Vai ser um filme No melhor estilo Trash Terror Canábico Sim Isso existe E tá disponível No youtube Com legenda em português E os caralhos Se chama Evil Bong Se liga na sinopse Ha 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 O Bong É possuído Por espíritos malignos E começa a terrorizar Os maconheiros Fim da sinopse Vou deixar também O link aí embaixo Então é isso Senhores Até o próximo Sardolaria Aproveita e deixa o like Compartilha Não cai o dedo não E se você Clicar no super valeu Vai nascer um sexto dedo Em agradecimento Tamo juntos